Fui chamado para trabalhar na Fundação Maurício Sirote Sobrinho, Office Boy. O que é Office Boy? Faz de tudo um pouco. Foi uma das grandes experiências. Eu aproveitei essa oportunidade de estar ligando da Fundação e fui conhecendo os passos dentro da empresa. Mas eu tive uma relação legal com as pessoas. Fui me colocando à disposição. Chegou no oitavo, nono mês, me chamaram. Rafa, nós vamos ter que te desligar. Não, o que eu fiz de errado? Pelo contrário, eu tive uma relação tão boa, eu me pus tão à disposição naquele pequeno período, a gente vai te demitir aqui da Fundação e vai te contratar na segunda-feira lá no prédio das rádios, no Grupo RBS. O que eu aproveitei nesse momento? Eu conheci todos os departamentos da empresa. Aproveitei tudo para entender o processo da empresa. Tu entender o processo corporativo é legal. Tu não pode ficar fixado só numa parada aqui. Ah, eu sou Office Boy, só vou lá, pago e volto. Não, eu abri meu horizonte. Fiz tudo o que eu podia fazer. Conheci todo mundo e tive uma relação muito legal com o Fetter. Mas eu não tinha a menor noção do que acontecia.